Apesar da Suíça ser um país minúsculo, pedregoso e pobre em recursos naturais, seu povo é um dos mais ricos do mundo. E após ler os axiomas de Zurich, de Max Gunther, fica fácil entender o porquê. Ele revela os ensinamentos de um grupo de investidores suíços que foi para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Com a ajuda de seu pai, um dos membros, transformou as ideias deles em 12 axiomas, verdades inquestionáveis e válidas em toda parte. Essas regras mostram como lidar com os riscos de forma racional, fazendo os ganhos serem mais prováveis que as perdas. O primeiro axioma fala sobre o risco. Ele diz que a preocupação não é uma doença, mas sinal de saúde. Logo, se você não anda preocupado, é porque não está arriscando bastante. Quem corre riscos precisa estar disposto a se preocupar. Essa dor de cabeça é do jogo, não faz tão mal quanto dizem. Pior do que a preocupação da riqueza é a tranquilidade da pobreza. Por isso, não tenha medo de correr riscos e apostar alto, e resista a tentação de diversificar muito seus investimentos, pois faz as perdas e ganhos se cancelarem e tira seu foco. Ao invés de colocar seus ovos em vários cestos, coloque em um apenas e tome conta dele. É a melhor forma de garantir que ficarão inteiros. O segundo grande axioma fala sobre a ganância. Investidores amadores se empolgam com períodos de ganhos e querendo ganhar cada vez mais, não saem na hora certa, perdendo muito dinheiro. Mas é muito difícil controlar a ganância e sair enquanto se está ganhando. A sorte não dura para sempre. É como um alpinista que está escalando uma montanha numa noite de neblina. É mais prudente parar antes do pico do que cair lá de cima. Entre no negócio sabendo o quanto quer ganhar e quando chegar lá, caia fora. Reduzindo a ganância, você aumenta as chances de ficar rico. O investidor inteligente realiza o lucro sempre cedo demais. É importante saber como agir quando as coisas não vão bem, mas o que fazer quando as coisas vão mal? O terceiro axioma responde isso. Quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. Mas todo mundo sabe que não é fácil. Três barreiras às vezes nos impedem de abandonar o barco. Primeiro, ficamos com medo de nos arrepender. E se a ação começar a subir depois que pulamos fora? Segundo, para abandonar um mau investimento, precisamos deixar o dinheiro investido para trás. Mas a melhor forma de recuperar a perda é investindo em algo mais promissor. Terceiro, orgulho. É muito difícil para alguém admitir que errou, o que nos faz continuar no erro. Pequenas perdas fazem parte do jogo. Devemos agradecer por elas, porque nos protegem das grandes. O quarto axioma diz que o comportamento humano não é previsível. O mercado financeiro está cheio de profetas que só ficam famosos após suas previsões serem confirmadas. E quem faz muitas tentativas de prever o futuro, acaba acertando várias. O problema é que as pessoas se esquecem das previsões erradas. Se as pessoas soubessem como estaria a bolsa amanhã, estariam ricas. Investiriam ao invés de darem conselhos. Eventos físicos como meteoros, fases da lua e marés podem ser previstos. O mercado financeiro é imprevisível porque se baseia na psicologia humana. O especulador de sucesso não baseia suas jogadas no futuro, mas reage ao que acontece com rapidez. É natural ter palpites, mas desconfio de todos que têm certeza do que vai acontecer. Outro perigo levantado pelo livro é o da falsa ilusão de ordem. O quinto grande axioma diz que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. No momento em que você começa a ver padrões em assuntos financeiros, está correndo um grande perigo, pois padrões dão uma falsa sensação de controle. Alguns tipos de ilusão de padrões são os mais perigosos. Primeiro, achar que só porque uma coisa aconteceu no passado, vai se repetir no futuro. É conhecida como a armadilha do historiador. Segundo, se encantar com gráficos que apesar de ordenados, representam algo caótico. Gráficos ajudam a tomar decisões, mas não se pode prever nada por eles. Três, concluir que existe uma relação de causa e efeito entre dois ativos, tomando decisões baseadas nisso. Quarto, se achar inspirado, sortudo ou iluminado. Isso vai reduzir sua prudência, te expondo a riscos desnecessários. Outra lição importante é evite criar raízes. Elas engessam seus movimentos. O sexto axioma nos lembra que precisamos ter mobilidade. Algumas pessoas se sentem mais seguras quando criam raízes, mas no mundo dos investimentos, isso só traz riscos. Se uma operação não deu certo, não adianta ficar achando que aquela ação te deve alguma coisa, ou precisa de mais tempo para se mostrar interessante. O período em que seu dinheiro ficou num mau investimento, poderia ter sido melhor aproveitado em outro lugar. Um bom investidor é como um surfista, sempre atrás da melhor onda, pois sabe que nenhuma dura para sempre. O sétimo axioma fala da intuição. Só podemos confiar num palpite que possa ser explicado. Um palpite é uma sensação, não um conhecimento baseado em fatos. Existem três formas de lidar com ele. Primeiro, desprezar completamente. Alguns ignoram sua intuição, confiando mais em gráficos e previsões econômicas, porque parecem mais embasadas. Mas na verdade não são. Às vezes nossas intuições fazem sentido. Não podem ser jogadas no lixo toda vez. Segundo, confiar cegamente. Ao contrário do primeiro caso, alguns só dão valor para os palpites, mesmo que os fatos mostrem o contrário. Terceiro, utilizar seletivamente. Às vezes, nossos palpites são frutos do subconsciente, querendo revelar alguma informação que possuímos. Quanto maior seu conhecimento num determinado assunto, mais confiáveis os palpites, pois sua mente provavelmente juntou informações sólidas para gerar aquela intuição. Temos uma intuição, fazemos uma análise, e se fizer sentido, vamos em frente. O oitavo axioma diz o seguinte, É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Quando se trata de crenças religiosas, cada um tem a sua, e não há nenhum problema. Só não devemos deixar essas crenças afetarem nossas estratégias de investimento. Se apoiar no sobrenatural, tem o mesmo efeito de se basear em previsões ou ilusões de ordem. O nono axioma fala de otimismo e pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Ser otimista é bom, mas não leva a lugar algum, além de ser extremamente perigoso quando a euforia não se baseia em fatos. É importante usar o pessimismo de forma construtiva, tendo um plano B, caso tudo dê errado. O ideal é esperar pelo melhor, enquanto se prepara para o pior. O décimo axioma tem a ver com o consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Temos a tendência de valorizar a opinião da massa, sem questionar, mas geralmente as grandes verdades são encontradas por poucos, e não muitos. A maioria das opiniões financeiras não é boa, até porque a maioria das pessoas não é rica. Geralmente a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém a quer, pois seu preço está mais baixo. Logo, a melhor estratégia para ganhar dinheiro é nadar contra a correnteza, não seguir a maioria. O décimo primeiro axioma diz que se uma coisa não deu certo da primeira vez, devemos esquecê-la. Ao contrário do mundo do empreendedorismo, quando se trata de mercado de ações, a perseverança causa mais problemas que benefícios. Algumas pessoas se apaixonam por uma empresa, e enquanto não lucram com suas ações, não descansam. Essa teimosia pode custar muito caro. A melhor forma de recuperar um investimento perdido é partindo para outro. Precisamos avaliar o custo de oportunidade de um dinheiro mal investido. O último axioma diz para tomarmos cuidado com planejamentos. Planos de longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. Quanto maior o prazo, maior a incerteza. Logo, não faz sentido fazer investimentos de longo prazo, já que o futuro é desconhecido. É mais inteligente ir reagindo aos fatos à medida em que acontecem. Antes de se preocupar com estratégias de investimentos, incorpore esses axiomas, que nunca mudam, e já vai estar à frente de 99% dos investidores. Um abraço e sucesso!